Música Salve, salve galerinha do vídeo Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo De GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método De você estar duplicando Carro solo Rapaziada, é exatamente Isso, é aquele estilo Estilo semi-massivão, tá ligado? Estilo semi-massivão mesmo, então é o seguinte Pra você que fez o drop money Maluco aí, topzera demais Tá com o level da hora na conta Tá com o dinheiro ali da hora na conta Mas tem bastante carro duplicado pra poder Suprir as paradas, tudo? Não tem né, então vem aqui comigo agora Vai arrebentando no botão de like Agora que você vai duplicar solo Sem ajuda, topzera, estilo massivão Topzera galera, o glitch do Fliparama voltou, tá bom? E tá fácil Tá fácil mano, tá de boa mesmo Tá bom? Então galera, seja muito Bem-vindo, você que tá assistindo esse vídeo pela primeira Vez, te desejo aí que você consiga Fazer esse glitch, qualquer tipo de dúvida Deixa aí nos comentários E claro, sim, com certeza eu irei te responder Beleza? E pra quem tá comigo há mais tempo Muito obrigado, deixa o like Você que tá chegando agora, deixa o like Ajuda muito na divulgação do canal Beleza? Pessoal, vou fazer esse glitch numa sessão de convite Tá bom galera? Vamos lá pros requisitos Aí a gente vai numa sessão de convite pra poder ficar de boa Beleza? Então vamos lá Vamos vir aqui na internet O que a gente vai precisar, irmão? Então vem aqui no Maze Bank Forest Club Tá bom? E a gente vai ter o bunker e o fliperama Tá bom galera? O bunker a gente vai ter que ter o centro de operação móvel Beleza? O bunker e o fliperama Um do lado do outro pra ficar massivo Pra ficar muito rápido Tá bom pessoal? Então, estrategicamente Eu peço que vocês deixem o bunker e o fliperama Um do lado do outro Então eu tenho aqui, ó Tá vendo aqui galera? Um bunker e um fliperama Um do lado do outro, beleza? O fliperama a gente vai ter que ter a garagem do fliperama Tá certo? Você tem a garagem Dentro da garagem você coloque um carro gratuito RH8 que vende lá no site da Legendary Ele é gratuito pra quem tem a Social Club cadastrada na conta, beleza? Ou qualquer outro carro que você queira perder Frisando que carros de rua A duplicagem não vai ficar com valor alto, beleza? Então coloque Fajo Se você não tem como comprar o RH8 Compre Fajo, beleza? Que vende lá na San Andreas Tá bom? Então, é... Beleza, então eu vou voltar aqui Eu vou mostrar o centro de operação móvel Ele vende aqui na Morstock Caso você não tenha Então pra você que tá fazendo pela primeira vez Então eu vou explicar Mastigadinho aí pra você entender Tá bom? Então você compra o centro de operação móvel Comprou? Vem aqui, ó É... No espaço 2, tá vendo? Ó, espaço 2 Vem aqui Você pode ter ou módulo vazio Ou oficina de armas Como tá o meu aqui Oficina de veículos e armas não vai dar certo Se você tiver oficina de veículos e armas Aqui no espaço 3 Você não vai conseguir colocar O armazém pessoal de veículo Porque aqui Quando a gente coloca o armazém pessoal de veículo Você consegue colocar um carro aqui dentro Que é o... Qual carro? É o carro que você quer duplicar Tá certo? Então galera Basicamente é isso Né? Também a gente vai fazer o que? A gente precisa ter o modo de mira diferente Tá bom galera? Então Configurações controle Coloque o modo de mira livre assistida Que é uma mira pouco utilizada pelos jogadores Tá certo? É... Como que eu mudo irmão? No online não dá No online realmente não dá Tá bom pessoal? Então você vai lá no modo story E você consegue mudar essa mira Ou você aperta start gt online E vai pro criador E você consegue mudar a mira Tá bom? Coloque mira livre assistida Ou se você tem um amigo lá com mira livre assistida Você coloca trava completa Então você tem que ter uma mira diferente Pra você seguir E vocês vão entender o porquê Tá bom? Pessoal Aqui é o seguinte Então Os requisitos são esses Beleza? Coloque um carro gratuito Na garagem do fliperama Tá bom? Eu já tenho um carro que eu quero duplicar Que é o Easy É um carro que é o melhor carro pra duplicar Tá bom? É um carro que vende lá no site da É... Da Arena War Beleza? É um carro que vende lá no site da Arena War Tá bom? A Slamvan também vende lá no site da Arena War Então você compra um desses dois carros Leva lá na Arena War Tá bom? E tuna Ah, mano Ah, mano Mas eu não tenho Arena War Não tenho como ter esse carro Tem como eu duplicar o outro? Galera, entenda Se você duplicar carro super Você não tem como vender Por isso que a gente duplica esse tipo de carro aqui Então o que você pode fazer? Você pode muito bem duplicar o... O RH8 Tá bom? Você compra um RH8 no site da Legendary Que é um carro gratuito Como eu falei pra vocês Beleza? Ó, galera Eu fiz o bug aqui E é o seguinte É... Eu fico bugado, mano Eu fico bugado, galera Quando eu acabei de fazer o glitch Pra testar pra vocês Eu não consigo sair lá pra fora Então a gente... É... Pra sair a gente faz o seguinte A gente segue um amigo com modo de mira diferente Tá bom? E aí a gente confirma a primeira tela E cancela a segunda É que eu acabei de fazer Pra testar pra vocês Uou! Marcos Aguiar Tá bom? Aí a gente consegue sair Tá vendo? Agora eu consigo sair Ó, Marcos Aguiar Seja bem-vindo aí, mano Se inscreveu no canal Durante a gravação, hein? Topzera Beleza? Então aqui é o seguinte Galera, é o seguinte É... Vocês É... Pode duplicar qual carro? Como eu falei pra vocês Vocês podem duplicar o LG Retro Tá? É o personalizado Você compra um RH8 Leva lá no... Na... No site Tá? Você compra um RH8 No site da Legendário Leva na oficina Tá bom? Da BN Beleza? E aí você transforma ele Em LG Retro Personalizado A cópia desse veículo Vale um milhão de dólares Quase Tá bom? Se você não tiver dinheiro pra isso também Então você pode duplicar Qualquer carro Lá da BN Tem o site da BN Você compra um carro lá Faz a transformação BN Tuna ele no máximo Tá bom? E aí você vende qualquer carro Daquele ali Cada um vai ter um valor Tá bom, galera? O melhor lá É o LG Retro Personalizado Tá bom? Então se o Flipperama Precisa estar ativo Como o meu Tá funcionando Beleza? E é o seguinte Você vem aqui A minha porta do porão Já tá aberta Mas vocês abrem ela Pra facilitar Tá bom? É só vir aqui Apertar a setinha Pra direita E pronto Tá certo? O que vocês vão fazer Galera? É o seguinte Vocês vão colar aqui Nesse lado aqui Tá vendo? Tem uma bebida ali Tá vendo? Então é o seguinte Agora a gente vai seguir Um amigo com modo de mira diferente Se você não tiver Nenhum amigo online Você vai fazer o seguinte GTA online Tá bom? Vai vir aqui em comandos Vai vir aqui comando sugerido Beleza? Vai vir qualquer um desses Qualquer um Tá bom? Visualizar membro E aí vai ser aleatório Você não sabe que mira que ele tá Tá certo? Então você vai seguir Qualquer um desses aqui Clica aqui E clica pra se juntar Se é o jogo Aí confirma a primeira tela Se der modo de mira Beleza Agora se puxar você Pra seção dele É porque ele tá com a mesma mira Tá certo? Eu tenho um amigo online Tá certo? Foi o que vocês viram Que eu fiz lá pra sair do bunker Eu já vi Eu já testei aqui O Black Morty Tá bom? Nem sabe que eu tô me ajudando Mas tá me ajudando Eu só testei a mira Vi que ele tá com a mira diferente Então eu vou seguir ele A gente segue ele Tá bom? Um amigo que tem o modo de mira Toda vez que a gente for duplicar O carro vai ter que fazer a mesma coisa A gente confirma a primeira tela E cancela a segunda Tá bom? Que é o modo de mira Confirma com A Aperta o B XPS4 Confirma com X Aperta a bolinha Tá bom, irmão Entendi Agora aperta a seta pra direita Pra servir a bebida Tá bom? Ele vai ficar com os braços no painel Ali no balcão Tá certo? Agora a gente aperta GTA Online Vai vir aqui em Kit Criminal Tá bom? Sai Agora a gente vem aqui em Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui em Arena Qualquer um Clica aqui na missão Qualquer uma missão Vai dar o erro Esse serviço está disponível Por causa do modo de mira diferente A gente tá congelado Tá vendo aqui? Só mexe o mapa Tá vendo? Então a gente agora aperta Start GTA Online Tá bom? Vai vir aqui em Pacote Tubarão Clicou Beleza? Então agora a gente sai Agora a gente tá congelado agora Desse jeito aqui Então aqui era o Hotfix Tinha acontecido Tá bom? Pra driblar esse Hotfix A gente vai vir aqui em Kit Criminal Novamente Tá bom galera? Vai vir aqui em Armas Clica aqui em Armas Vai vir aqui ó Fuzil Compacto E clica aqui ó Qualquer Amunatio Clicou Aí vai dar Você sai correndo Porque galera Vai travar já já Tem que sair correndo a milhão Tá bom? O boneco vai parar do nada Tá certo? A gente vai ter que fazer de novo Ó Vou descer aqui ó E ele parou Tá bom? Parou Olha a setinha lá em cima ó Clique setinha pra direita Pra sair do bar Então A gente Ele trava Faz parte do glitch aqui Ele tá com Tá com o Hotfix Então Essa é a forma da gente driblar O Hotfix Tá bom? Mesma coisa Arma Fuzil compacto Qualquer Amunatio E sai correndo Tá bom? Sai correndo Porque daqui a pouco vai travar de novo Tá bom galera? Vai travar de novo Beleza? Então vamos correndo Vamos correndo Já deixa um carro gratuito Como eu falei pra vocês aqui ó E o personagem parou de novo Tá bom? Agora vem aqui É Kit criminal Novamente Tá bom? Vai vir lá em Armas Fuzil compacto Qualquer Amunatio Clicou Tá bom galera? Vai entrar no carro que a gente quer duplicar E vai perder né? Agora a gente Seta pra direita e acelera Rapidão Seta pra direita e acelera Acelera, acelera Olha lá Sumiu o personagem Tá bom? E aí Vai sair do lado de fora Sem o carro Beleza? Beleza Então Aqui é o seguinte Eu apareci sem o carro Tá bom galera? Se vocês errar Vai ter que fazer de novo Se aparecer com o carro Vai ter que fazer de novo Realmente É um pouquinho chato Aquela parte de seta pra direita E acelerar Tá bom? Na tela preta Dá mais umas setas pra direita Tá bom? Deu seta pra direita Acelerou Deu tela preta Mais umas duas setas pra direita Dá mais umas acelerada Tá bom? Pra poder Aparecer sem o carro Realmente Essa parte é um pouquinho chata Tá bom galera? Ela é um pouquinho chata Eu tenho um pouco de dificuldade Tem gente que vai falar nos comentários Sai louca Eu faço de primeira Já fiz Não sei quantos Eu sei Tem uma galera que é zica mesmo Tem uma facilidade enorme Esse glitch aqui Porra Eu tenho dificuldade Então galera Feito Deu certo Beleza Você vai aparecer aqui O carro vai tá aqui Tá bom? Você vai vir pro bunker O carro vai tá aqui Galera Eu tô com Com morteiro aqui No caso Se você tiver um carro com placa Ele vai alterar a placa Vai pegar a placa Daquele carro Que a gente Usou lá no No fliperama Tá bom? Porque esse glitch Duplica com placas limpas Cada duplicada É uma nova matrícula Os melhores glitches de duplicação É com placa limpa Beleza? Então a gente vai dar seta Pra direita aqui Tem que dar armazém lotado Deu Por quê? Porque o original Que a gente usou pra duplicar Tá aí dentro Agora a gente confirma Aí a nossa Esse aqui é a cópia A gente vai salvar Dentro do centro de operação móvel Tem que salvar Senão não tem como vender depois E o original Parou lá na vaga Da Lá da boate Daquele carro que a gente usou Então aquele carro perdeu E já tem um outro easy lá Então o que vocês fazem? Enche de carro gratuito Lá no 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 fliperama Que aí assim Você faz massivão Tá bom? Aí o que é pra duplicar de novo? Sai com esse mesmo carro aqui Esse mesmo aqui Tá bom? E aí galera Você vai fazer aquele esquema Pra sair do bunker Tá bom? Ou você sai com o centro de operação móvel Acelera ele Lá fora você retorna ele Ou você faz aquele esquema De Vamos ver se dá pra sair aqui Ó Deu pra sair Mas tem hora que não dá Tá bom galera? Tem hora que não dá Aí você faz o que? Segue o modo Segue alguém com o modo de mira Confirma a primeira Cancela a segunda Tá bom? E aí Você vai ter a opção De sair pra fora do bunker Beleza? Larga o carro lá E agora galera É só ir e fazer de novo Mesmo jeito Seguir o amigo lá Na frente O negócio da bebida E tal Enfim É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu demais Deixa o like aí Se não deixou o like Até agora Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto É isso aí